CULINÁRIA TOSCA as coisas que realmente agradam meus almoços e jantares e vou ficar na saladinha, na carne e às vezes me render alguma tentação, mas cerveja e pão não. É porque eu estou fazendo um terno sob medida e a medida que eu como eu aumento as minhas medidas. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um porquinho, simples, como se fosse passar um bife, uma, tinha uns parmesões velhos na minha geladeira, não quero botar fora, vou dar uma ralada e fazer uma cestinha de parmesão para comer a salada de rúcula. Bueno, vou ralar aqui para poder entrar no terno. Aqui ó, raladinho o queijo, eu fiz um ralo grosso, prefiro, né? E aqui o porco, vou fazer os dois na sequência aqui. Vamos começar aqui com a cestinha. Vai, vamos lá. O parmesão já é gordo, não precisa de óleo. Aqui para fazer o meu porquito, jogar um azeltz, um azeltz. Vamos a ajeitar aqui. Pegar esse restinho que sobrou para deixar por cima lá na hora. Eu vou usar e faço o escomelete também. Eu vou bem aqui e dou uma forminha. Vamos lá para mostrar. Não excepciona. Vou pentear mais aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aí a dica está Uma genéia de pimenta Do Tosca Viva a minha dieta Aqui ó CULINÁRIA TOSCA Né? Vamos lá Rumo ao emagrecimento Viva a minha dieta